Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, Gleice Kelly Barbosa. No vídeo de hoje, não vai ser um passo a passo, até porque eu já tenho o passo a passo aqui desse coração aqui no canal. Desse, desse. Primeiro foi com manta de strass, né? Então, o mesmo passo que eu fiz do coração de manta de strass, foi para a pérola. Mas como lá, gente, eu fiz, eu mostrei como fazer o coração de um jeito diferente, para mim foi muito fácil, mas para algumas de vocês é um mais complicado nem fazer. Então, eu vou mostrar aqui hoje como fazer esse coração também vazado aí, fazer do seu jeito. Tanto que nem precisa ser perfeito, tá vendo? Fica um pouco meio torto, mas quando preenche, ele fica tudo certinho, tá? Esse daqui eu fiz com manta com pérolas, né? Mas ele foi fino, como ficou fino, mostrou muito a parte da correia do chinelo, então, eu preenchi com pérolas de número 4. Volto até costurar esse daqui, mas ó, que ficou todo preenchido com pérola cor Tiffany, número 4. Esse coração eu coloquei no chinelo top, eu nunca coloquei no slim, mas a Merinda Carvalho foi quem criou esse coração, né? Ela fez no chinelo slim e ficou lindo também. Hoje eu vou deixar vídeo do passo a passo dos dois aí na descrição para vocês. Mas hoje eu vou mostrar aqui como fazer esse coração. Eu estou aqui com uma folha A4, pode ser folha essa mais fina, ela A4 normal, ou pode ser essa daqui um pouco mais grossa. Se ela ser, aqui esse papel que faz cartão de visita, aí eu vou usar essa daqui que é melhor pra mim, e vai ficar mais tempo também. Que um coração que você fazer vai servir aí pra você sempre tá usando aí, Nicole, qualquer hora que quiser, né? Enfim, vou usar aqui uma régua, uma caneta, a folha, tá aqui, e a tesoura. Vamos aqui começar. Para começar, o coração ele é de 9,5, assim, de largura, ó. Ele é 9,5, quase 9,5, considero 9,5 mesmo, tá? Olha, olha aí, 9,5 mesmo. Eu vou pegar a minha folha e vou amassar aqui, ó. Eu quero deixar ela amassar ela pra aproveitar um pouco do papel, né? Uns 4 centímetros. Isso, aqui deu certo, ó. Vou amassar aqui. Eu amassei. Vou medir aqui uns 4 centímetros. 4 pra 4,5, tanto faz, viu? Ah, um detalhe aqui antes. Eu fiz a marcação aqui, viu? Apenas aqui da largura aqui, viu? Se você quiser marcar a altura que é 8,5, também pode. Deixa eu virar aqui que vai ficar melhor pra mim. Vou posicionar lá, ó, e marcar aqui 8,5, viu? Mas eu não quis fazer isso. Eu quis seguir apenas essa parte aqui, ó, da largura, tá bom? É só fazer o corte agora. Deixa eu começar daqui. E pra dar certo, vai fazendo o corte igual eu estou fazendo, bem mais largo, viu? Do que a da marcação que eu fiz. Que assim vai ficar melhor, viu? De você conseguir finalizar o coração. Assim ficou o coração, por enquanto. Olha, ele aberto, bem arredondado. Mas aqui, nós vamos acertar. Porque aqui, ele tá um coração bem grande, né? Olha aqui, 13 centímetros. Tem que ficar com 9,5. Então, eu venho aqui de novo, ó. Vou acertar mais um pouco. Olha como ficou. Pode deixar aqui mais reto também, ó. Assim, viu? Deixa eu ver. Precisa de cortar mais, tá vendo? Então, vamos cortar. Não faz mal, não. Vamos deixar o tamanho que nós queremos, né? Só mais um pouco. Coração. Quase 10 centímetros, não tem problema, não. Pode deixar esse tamanho, viu? Mas ficou assim. Viu? Agora, nós vamos fazer ele vazado. Precisamos fazer, né? Eu quero deixar aqui, ele não fino demais e nem grosso demais. Eu quero deixar assim com um centímetro e meio. Viu? Ó, até que assim. Mas pode deixar até mais pra cá também, não tem problema. Viu? Deixa eu medir aqui certinho. Eu vou deixar de dois centímetros. Não. Um centímetro e meio. Ó. Medir aqui. Então, esse aqui vai servir pra todo lado aqui, ó. Viu? Então, vamos cortar. Vou, venho aqui, ó. Então, ficou assim. Viu? Ah, aqui ficou mais fino? Não tem problema, não. Viu? Pode deixar. Aqui ficou até mais fino um pouco. Deixa eu ver. Aqui ficou certinho, aqui ficou até mais grosso, ó. Mas não tem problema, não, ficar mais grosso aqui nessa parte, não, viu? Eu mesmo deixei, quer ver? Olha aqui, ó. E nem atrapalhou nem nada. Não viu? Mas você pode acertar e ficou grosso aqui. Vem aqui, ó. Acerta. Então... E vai fazendo aí do jeito que quiser. Ah, ficou meio torto aqui, aí ficou com essa rebarba. Não, gente, não tem nada a ver não, viu? Eu mesmo, o meu mesmo ficou assim. Agora, esse coração, vocês vão agora usar ele, né, como um monte. Se você quiser fazer outra aqui de novo, ó, pra deixar mais grosso, pode também. É só vir aqui, ó. Vou reusar. Peraí. Ficou meio torto. Vou fazer o recorte aqui e já volto. Meus amores, pronto. Já fiz o recorte, porque eu quero só juntar pra deixar ele mais firme ainda. Ó. Aí, eu vou passar a colinha. Vou passar aqui agora. Ai, tô sem a cola aqui no momento, gente. Mas aí, eu passo a cola aqui e já deixa firme. Viu? Ó, vai ficar bastante firme mesmo. Olha aqui do outro lado, ó. Como que fica. Tá? Pronto. Depois de fazer isso, vocês vão deixar guardado ele aí sempre, né? E vão passar agora a colocar no acetato, que é uma folha que tá... Que é bastante usada para fazer esse coração vazado. Ou pode usar uma pasta, né? De documento. É o que eu estou fazendo. E eu achei bem firme também. Tá vendo? Aqui. Achei até essa jogada no lixo aí. Aí, eu vou pegar o coração. Fazer peçado aqui. Eu coloco o coração aí assim. E faço o preenchimento aqui com a caneta. Nem fica certinho, não. Às vezes, fica soltando, não tem problema, não. Essa caneta aqui é ruim, eu não gosto muito dela, não. Eu gosto da azul. Pronto, ó. Ficou aí, tá vendo? Vocês vão cortar aí de vocês. Igual eu ensinei a cortá-la. Mas eu vou mostrar aqui. Pera aí. Aí, fazer o recorte tudo aqui. Vou fazer e já volto pra não demorar, viu? Meus amores. Já cortei aqui do lado. Vê que não ficou tudo reto, né? Ficou algumas ondas, é normal. E agora, nós vamos cortar aqui dentro. Aqui dentro, eu vou pegar uma faquinha. Eu não vou mostrar aqui, né? Que senão, vai cortar aqui, ó. Mas começa aqui. Aí, depois, pega a tesoura aqui e vem cortar. Tem uma tesoura também arredondada que pode usar, viu? Tá apertado aqui. Ó, faça aí do jeito que você achar melhor. E vem fazendo os recortes aqui. Vou começar daqui. Isso. Assim ficou melhor pra mim. Ficou meio tortinho aqui, ó. Aí, vem aqui com certo. É, gente. Como vê aí no vídeo, usar essa tesoura é um pouco meio complicado, né? Por ela ser muito grande. Então, é muito bom você ter aquela tesoura curvada, viu? Que é ótimo pra trabalho. E se for usar uma tesoura, usa também uma bem amolada. Que essa minha aí tá bem cega. Aí, fica mais complicado ainda. Mas, como vê no vídeo, né? Tá vendo aí que tá dando pra cortar, fazer o corte. Cortei e nem ficou tão perfeito, tá vendo? Meio tortinho. Aí, vocês vão consertar aí do jeito que quiser. E pronto, ó. E eu não faço dois para juntar, viu? As partes. Eu faço assim, normal, viu? E o resultado fica ótimo. Esse é o coração, meus amores. Ele ficou mais grosso do que o outro que eu tinha feito. Quase dois, às vezes, fica uma parte maior, menor aqui mesmo. Fica parecendo que tá mais grosso, é normal. Se você ver e, às vezes, te incomodar, é só você vir aqui e fazer o corte. Tá bom. E assim é o resultado, gente. Agora, é só você ir lá no outro vídeo, viu? E fazer, é igual eu me ensinei lá a encapar, viu? Com a fita de ceitim. E depois, preencher como quiser. Com pérolas ou com manta de strass ou fio de strass, viu? Tanto faz. Aí, depois o resultado fica assim, gente, incrível, né? Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Um beijo, tchau! Tchau, tchau!